Boa tarde, meninos. Boa tarde, alunos do oitavo ano do Colégio de Aplicação de Intumbiara. Tudo bem? Como é que tá a quarentena de vocês? Estão lavando as mãos toda hora, passando álcool em gel? Isso é importante, hein? Não fiquem em lugares cheios de pessoas. Vamos destruir esse vírus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Tô aqui, com o meu cafezinho, na canela que as meninas me deram. Muito obrigado, meninas. E vamos lá. Lá na página 57 da pochila, pega a pochila aí e vamos acompanhar. O próximo conteúdo é aumentos e descontos sucessivos. Eu vou fazer os dois exemplos que veio na pochila do jeito mais fácil pra vocês compreenderem. E qualquer um vocês podem perguntar pra mim no Clipe Escola, certo? Olha só, o primeiro exemplo. Uma fábrica de calçados produziu um tênis cujo preço de custo era de R$ 55,00. Até chegar ao consumidor, o produto recebeu dois aumentos. 36% sobre o preço de custo, referente aos impostos, e 12% sobre o valor, incluindo os impostos, em relação ao lucro do lojista. Opa! Então, deu dois aumentos consecutivos, sucessivos. Um de 36% e o outro de 12%. Lembrando que eu não posso somar a porcentagem. Eu expliquei na última aula pra vocês. Vem a pergunta, qual que é o valor da venda desse produto? Vamos fazer aqui, ó. Nessa folha aqui pra vocês verem. O preço inicial de custo é R$ 55,00. E eu tive dois aumentos. Um de 36% e o outro de 12%. Se foi dois aumentos sucessivos, o que eu vou ter que fazer? Lembra que eu vou somar sempre com quanto? Com 100%? 36% mais 100%, 136%. E o 12%? Eu tenho que somar com esse 136%? Não! Eu não somo 12% com 136%. Eu sempre somo com quem? Com 100%. Então, 12% mais 100%, 112%. Como que eu vou calcular o preço do produto final? Como que eu vou fazer esse cálculo? Simples. Lembra a forma de fração de porcentagem? 136 dividido por 100, vezes 112 dividido por 100, vezes quanto? 55%. Se eu transformar, se eu transformar isso aqui em forma de decimal, fica bem mais simples. 136 dividido por 100, é a mesma coisa que 1,36, vezes 112 dividido por 100, 1,12, vezes quanto? O preço inicial que é 55. Vou multiplicar todos esses três resultados e vou chegar no valor final. Qual que é o valor final? 83,76 reais. Então, o preço de venda de tênis vai ser 83,77 reais. Viu como é simples? Vamos fazer algum desconto para vocês verem. Olha só o exemplo que veio na pochila para vocês acompanharem. Uma loja estava vendendo os móveis para sala, cozinha e quarto por 18 mil reais. Para alavancar as vendas, o gerente resolveu fazer uma promoção, relâmpago. Além da oferta iniciada no cartaz, durante uma hora os compradores teriam desconto de 7% no pagamento à vista. Opa! Eu tenho um desconto de 9% e depois outro desconto de 7%. Dois descontos sucessivos. Quantos reais custarão esses móveis durante essa promoção se o cliente pagar à vista? Se ele pagar à vista, ele vai pegar 7% de desconto. Então, dois descontos sucessivos. Como que vamos resolver? Olha só. Descontos. Certo? Primeiro desconto. 9%. Se eu receber um desconto de 9%, eu tenho que tirar de onde? De 100%. 100 menos 9% eu vou pagar quanto, meninos? 91%. Certo? O outro desconto. 7%. 7% de quanto? Não em cima do 91%. 7% de 100%. Menos 7%. 93%. Correto? E qual que era o valor dos móveis? Ó, 18 mil reais. Como que eu vou fazer? Vou pegar esses dois valores que eu vou pagar. 91% de 93%. De quanto? 18 mil. Correto? Ó, 91%. 91 sobre 100. Vezes 93%. 93 dividido por 100. Vezes quanto? 18 mil. Correto? O que eu vou fazer? Transforma para número decimal, que é mais fácil. É mais prático. 91 dividido por 100. 0,91. Vezes 93 dividido por 100. 0,93. Vezes quanto? 18 mil. Correto? Tranquilo? Basta multiplicar esses três valores. Na hora que eu multiplicar esses três valores, quanto que eu vou obter? 15 mil. 233,40 centavos. Esse é o valor que eu vou pagar nos móveis. Viu que simples? Viu que prático? O que eu quero que vocês façam agora? Os exercícios da apostila. Página 58. Números 1 e 2 apenas. Número 2. Certo? O que vocês vão fazer? Vão tirar a foto dos cálculos. Vão tirar a foto de tudo, da resolução. E vão enviar para mim depois. Para mim fazer a correção. Certinho? Boa tarde e bons estudos. Boa tarde e bons. Vamos lá.